Por favor, escolha um herói. No primeiro dia, puxando igual um condenado. Ah, eu dei que ver. Ele vai ser o Naruto? Vai. O Lucas vai ser o Naruto, eu vai ser o Sasuke, aí vai chegar a Sakura também. Mas vai ruxar todo mundo, mano. Vai ruxar até a Sakura. Foda-se. Será que você acha que você bagou a sua? Inscreva-se. . . . . . . . . . Ah, tá de Flume Shot? Não O Kakashi não vai ter não, vai só 3 só Sakura, Sasuke e Naruto, mano Um inimigo foi destruído Vou level 4, filhão Volta a jogar só Jin Ah, mano, eu gosto de jogar Jin, cara Mas nessa conta não tem skin, mano Vai dar uma desanimada Aqui nessa conta aqui do Santos, véi Wow Mano, eu pego uma aqui no escaralho, hein Mano, o... Esse rudidinho do Roger parece muito o zumbi do Minecraft, mano Não tem como E aí, Kaido? Pô, o cara de Jigara tá na cara Tá na cara da onde, fio? Nada a ver Só porque o cara é de areia Meu Deus, cara Eu não pego uma kill nesse caralho, mano Porra Olha isso, leque Opa Amém, irmãos O Khaled, mano Ele vai junto com a onda da areia O Gaara O Gaara não fica surfando na areia dele, não O Gaara, ele só fica parado E manda areia fazer os bagulhinhos Não tem nada a ver com o Khaled, mano Só se a Mouton fizesse um esquema pra ele, tipo, usar a onda enquanto ele tá parado de embaixo dela E depois ele se transporta rapidão pro lugar lá Que bate É massinha A gente liberta da mulher A gente liberta da inúcia Oca supe sim eu pego maquina mano e eu tô quase top farming o rapaziada aqui Eita não Meu Deus, cara, se ele pega essa pôr que ficar bolada, hein? Eita a Turtel Eita a Turtel Eita a Turtel Mano, a areia que você tá falando que ele surfa É a nuvenzinha que ele faz embaixo, mano Eu tô falando da onda que o Khaled faz, velho Ele faz uma nuvem de areia, assim, mano Aquela nuvem que o... A passiva do Khaled É, obviamente, é idêntica Do Gara Mas falando da Ultimate, do Giro Apesar que o Giro é o de menos Mas a Ultimate, mano Ultimate não tem nada a ver, velho O que eu acho que o Giro tem mais rápido, velho Eita a Turtel Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.